Ia pra escola a pé e às vezes com um monte de amigos e íamos rindo e papiando. Não tínhamos Bolsa Família e nem Vale Gás. Não tinha Google nem celular. As pesquisas da escola eram feitas em bibliotecas. E os trabalhos eram escritos à mão, em papel ao maço. E se tivesse igual no livro, estávamos ferrados. Na escola tinha o gordo, o leitão, quatro olhos, a branquela, o neguinho, tinha a canela fina, anão, o nariguda, o lija palito, o cabeção, o rolha de poço e por aí vai. Todo mundo era zoado. Às vezes até brigávamos, mas logo estava tudo resolvido e seguia a amizade. Era brincadeira e ninguém se queixava de bullying. Existia o valentão, mas também existia quem defendesse. Tinha o dia do flúor, o dia da vacina e o dia da revista de piolho. Nossas férias começavam 1º de dezembro e retornávamos em 1º de março. E tínhamos férias de 1º a 31 de julho. Toda semana, antes de iniciar as aulas, cantávamos o hino nacional em posição de sentido e com orgulho. E ai de quem cantasse errado ou cruzasse os braços. Cantávamos também o hino da independência e o hino da bandeira. Tinha o desfile de 7 de setembro e a gente sempre queria ser o destaque. Tinha o famoso kisuko, que com 10 centavos comprávamos e era o único pó que conhecíamos. Fazíamos 2 litros com pacotinho e a língua ficava colorida por uns 2 dias. Ah, e tinha também o chiclé pingue-pongue. Época em que ser gordinho era sinal de saúde e se fosse magro, tínhamos que tomar biotônico fontoura. E a frase, peraí mãe, era para ficar mais tempo brincando na rua e não no celular ou no computador. Colecionávamos figurinhas, papel de carta, taso. E as brincadeiras eram saudáveis. Brincávamos de bater em figurinha e não nos nossos professores. Jogávamos futebol e vôlei na rua. Nossa aventura era tocar campainha e sair correndo. Pique-esconde, queibada, namoricos, pega-pega, andar de bicicleta, pular corda, brincar de elástico, bolinha de gude, finca e bets. Todo mundo brincava junto. E como era bom. Bom não, era maravilhoso. Que saudade dessa época em que a chuva tinha cheiro de terra molhada. Época em que nossa única dor era quando usávamos mertiolátenos machucados. Éramos felizes em comparação com esse mundo de hoje onde tudo se torna bullying ou preconceito. Cheio de mimimi. Nossos pais eram presentes. Educação era em casa. Nada de chegar em casa com algo que não era nosso. Desrespeitar alguém mais velho ou se meter em alguma encrenca, somente um olhar bastava. E lá vinha o famoso e terrível. Em casa, a gente conversa. E tínhamos hora pra chegar em casa. Entre 18 e 19 horas e nem um minutinho a mais. Tínhamos que levantar para os mais velhos sentarem. Almoçávamos e jantávamos à mesa. E com todo respeito e educação. E agora, fico me perguntando. Quando foi que tudo mudou e os valores se perderam e inverteram desta forma? Uai, seu app de vídeos curtos.